Alô, amigos e amigas, sejam São Paulinos e São Paulinas, não, São Paulinos e não São Paulinos, os cegadores, os mil graus da vida, as torcidas deformizadas, o terceiro e quase sexo, que segue esse velho nas minhas redes sociais. O velho voltou aqui mais uma vez, por incrível que pareça, pra falar sobre o caso de namoro de Rogério Senne com o David. É a puta que pariu da vida na gente pra falar sobre isso aí. O livro já tava fechado, engavetado, jogado fora, Rogério Senne foi lá, abriu o livro, estampou na cara do diretor e falou, eu quero, rapaz. Vai tomar no cu, vai pra puta que pariu, porque já é paixão ou saco o que tá acontecendo no Murubi. Vai tomar no cu, porque não pode acontecer o que tá acontecendo no Murubi. Mas tem que parar, tem que parar, 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 parar de pensar. Pela primeira vez, pela primeira vez na história do Cazares, ele tá fazendo certo. Ele demitiu 14, prestou, vendeu, devolveu 14 pé de rato do São Paulo. 14, se você pegar os 14, pegar todos os direitos, salário, direito trabalhista, tudo, dá uma economia de 100 milhões de reais no ano. Certo? 100 milhões pra diminuir o déficit do São Paulo e o São Paulo poder contratar em 2024, 2025, um bom time. Pela primeira vez, o que que tá acontecendo no São Paulo? Esse Rogério Sene, ele encafifou, ele encafifou, ele encafifou, com esse caralho, com essa imundice, com essa sem-vergonha desse rapaz aí chamado Demp. Por que que eu pego no pé dele? Porque o São Paulo não tá mais podendo errar mais. Ô, Cazares e o Belmonte fizeram 21 contratações. 21! Dessas, só 3 deu certo. 3. Então, vocês não tão fazendo um bom trabalho, tão cagando em cima da piroca. Isso que é bosta. Mas agora, temos que tirar o chapéu pra vocês, vocês reconheceram o erro. O puta de um prejuízo de mais de 100 milhões nos cofres do São Paulo. Certo? 100 milhões. Fora o que já gastou. Fora o que já gastou. Agora que o São Paulo tá indo, esquece o passado um pouquinho, porque fica tudo a hora, né? São Paulo tá caminhando pra montar um time regular. Um time regular. Mas, sem muito, o São Paulo vai atrás de dor de cabeça. Porque o Rogério Senna quer. Porque todo o critério de Rogério Senna quer. Jogou no Fortaleza. Jogou no Fortaleza, ele quer. Já expliquei por que ele quer isso. Vai lá no Flamengo. Pergunta pro Flamengo como que era. De 10 pedidos lá, 11 era do Fortaleza. Então, não é um parâmetro. Respeito, Fortaleza. Porque é um bom time. Tá melhor que o São Paulo na posição da tabela. Mas, no ano passado. Mas, não é um parâmetro. O parâmetro do São Paulo hoje é financeiro. O parâmetro do São Paulo hoje é jogador com integridade. Que possa trazer algum benefício pro São Paulo. Primeiro, David. Não precisa se olhar no meu pneu, se tiver que tá falando. Não precisa. Mais uma vez. Não olha no meu pneu. Às vezes, a hipótese é errada. Não, olha. Pare. Pergunta pra torcida do Cruzeiro. Vá lá. Se tem amigo do Rio Grande do Sul, pergunte pra torcida do Internacional. Pergunta. Pergunta. O Inter gastou 11 milhões nesse cara aí. O cara fez um gol em 60 partidas lá. Então, o cara não joga a bola. Ele é preguiçoso. Ele é tranquilo. Ele não tá nem aí com o peixe. Certo? E agora, o São Paulo, além disso, hoje, você tá forçando o São Paulo a pagar uma compensação financeira? Tá querendo forçar o São Paulo a fazer um acordo com o Inter que, se ele jogar 60% da partida que ele tem direito a jogar, o São Paulo compra ele. Mas vai tomar no cu, cara. Já mandou o Éder embora. Já mandou um monte de cara embora. Já deu a linha na piva pro Patrick. Pro Nicão, cara. Agora, você vai dar dor de cabeça pro São Paulo. Então, meus amigos e minhas amigas São Paulino e São Paulina, não é questão de ser chato. Não é questão de ser nada. Agora que nós estamos caminhando pro futuro bom, pro São Paulo, agora que nós estamos tentando conseguir fazer alguma coisa no São Paulo, agora vem essa porra de ser Rogério Sérgio. Esse lazarento, esse morfético, ele vem querer forçar. Por quê? Já tem o rato. Agora ele quer trazer o pé de rato no São Paulo. Aí fica a dupla dinâmica mesmo. Pé de rato e rato. Vai tomar no cu, Rogério. Vai tomar no cu. É só isso que eu posso falar pra você. E outra, ele não é jogador nível A, B, C e D. Ele não é. Pergunte pros caras do Rio Grande do Sul lá. Vai lá, pergunta. Vai lá, pergunta, caralho. Pergunta. Você vai ver o que eles vão falar pra você. O cara ganha 400 palos. É impossível. É impossível entrar na minha cabeça, na cabeça de muitos torcedores de São Paulo. O que esse Rogério Sérgio tá querendo fazer? Pega essa porra! Nesse livro, joga fora! Não vá atrás desse cara. Pelo amor de Deus, seu Cazares. Pelo amor de Deus do céu. Por tudo que é sagrado. Não vá atrás desse pé de rato que vai ser mais uma merda no São Paulo pra mamar no São Paulo. Vamos formar um time decente. Não tem problema. Nós não vamos conseguir chegar lá na frente por causa de dinheiro. Mas vamos ter integridade. Vamos ter hombridade. Rogério Sérgio, o que você entende de futebol, seu narigudo lazarento? Por quê? Só quem joga no Fortaleza presta por ser, caralho. Outros não prestam. Quantos jogadores bons tem por aí? Vai tomar no cu, cara. Então eu tô nervoso porque o São Paulo não pode fazer essa cagada. Certo? Fazer um contrato de 400 é jogar dinheiro fora. Você quer jogar dinheiro fora? Então pega esses 400 mil e compra em Marmitex e dê pro pessoal aí em São Paulo. Dê brinquedo. Dê cadeira de roda. Mas não jogue fora. Não jogue fora 400 mil nossos no São Paulo. Puta que pariu. Não faça isso, caralho. Não faça. Transfira. Veja quanto quer esses 400 mil em número de ingressos. Você vê, rapaz. É um absurdo o que tá acontecendo no São Paulo. E ele voltou outra vez falar desse cara aí. Ele quer, quem quer. Esse cara não vai acrescentar bosta nenhuma. E sabe pra que ele quer ele? Pra ser reserva do Caleri. Mas vai tomar no cu. A pra puta que pariu. Eu não ganho de tomar, cara. Não tem sossego na vida de um São Paulino. Não tem sossego. Então eu peço. Eu não queria fazer isso, viu? Mas falei pro meu filho. Eu vou fazer pra... Acorda, São Paulino. Acorda. Eles não dão motivo. Eles não dão ouvido pra mim. Mas se você tem contato com o seu Casares, tem contato com o Belmonte, tem contato com o Negópolis, abre o olho deles, cara. Abre o olho. Não precisa ser profissional da bola pra saber que esse cara é um pederrato. Olhe os jogos dele. Olhe o histórico dele. Olhe a vida desse rapaz. E fale pra mim se eu não tô certo. Vai, fale. Fale pro Casares. Já fala na live e fala pra mim se eu não tô certo com esse lazareto. E ponto final. Fale pro Casares, por favor. Por tudo que é sagrado.